É o que você leu. Na tabela de valores vernais do Mato Grosso do Sul, algumas versões do HB20 ficam abaixo dos R$ 70 mil. Notícia boa para muita gente que tem um modelo e manteve o direito à isenção. Como eu peço para você, deixe o modelo do carro que você quer assistir aqui no canal nos comentários, que eu estou seguindo os carros que vocês comentam aí. Então, sem mais delongas, já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora conferir tudo logo após rodar a vinheta. Só te lembrando do consultor PCD para você que quer tirar todas as suas dúvidas sobre IPVA ou quer auxílio no processo de isenção, CNH especial, enfim, tudo, é só chamar eles no WhatsApp. O número vai estar aqui na descrição do vídeo e eles atendem todo o Brasil. Bom, eu já deixo claro que a alíquota do IPVA varia de estado para estado. Eu vou estar utilizando a alíquota de 4%, que é a que a gente usa no estado de São Paulo. Se você quiser fazer o cálculo do seu estado, é só ir no Google e pesquisar qual a alíquota do seu estado de IPVA. E, por exemplo, se for 2%, você multiplica o valor do carro por 0.02. Sem segredo. Só lembrando que a gente está falando do HP20 de arcovisual novo. Bom, algumas versões do HP20 ficaram enquadradas abaixo dos 70 mil reais, mas, de qualquer forma, eu sempre vou calcular o valor do IPVA, porque tem muita gente que perdeu o direito à isenção. E só lembrando que para ter 100% de certeza de que o modelo vai ficar abaixo dos 70 mil reais no seu estado, é só aguardando sair a tabela de valores venais daí. Mas não se preocupe que eu vou postar aqui quando saírem dos outros estados. Por isso, a importância de você checar a sua inscrição aí no canal. Nós iniciamos pela versão Sense com câmera manual. O modelo 2021 ficou com preço tabelado em 54.713. Calculando o IPVA com alíquota de 4%, o imposto sai por 2.188. Já o 2020 ficou em 52.729, sendo assim o IPVA fica em 2.109. E o 2019 ficou em 51.487, o IPVA fica em 2.060 reais. Depois da Sense, vamos para a versão Vision, também com o câmbio manual. O modelo 2021 ficou com preço tabelado em 59.699, o IPVA fica em 2.387. Já o 2020 ficou tabelado em 53.882, o IPVA fica em 2.155. E o 2019 ficou em 53.256, o IPVA em 2.130. E agora a gente chega na versão Evolution com o câmbio manual. O modelo 2021 ficou em 62.000 reais e o IPVA em 2.480. Já o 2020 ficou em 58.452 e o IPVA em 2.338. E o 2019, 57.651. Portanto, o IPVA fica em 2.306. Depois passamos para a Platinum com o câmbio automático. O modelo 2021 ficou tabelado em 78.867, portanto, o IPVA de 3.150. Depois da Platinum, a gente vai para a Diamond, também com o câmbio automático. O modelo 2021 ficou tabelado em 81.301 e o IPVA em 3.252. Já o 2020 ficou tabelado em 75.777 e o IPVA em 3.031. E o modelo 2019 ficou tabelado em 74.765 e o IPVA em 2.990. E essas foram as versões que vocês me pediram nos comentários. Lembrando que para resolver essa situação do IPVA, que na maioria dos estados só dá isenção para carros abaixo de 70.000 reais, só ocorrendo aquela votação do limite do ICMS em alguma reunião do CONFAS. Aí sim esse teto de 70.000 reais pode aumentar e vários carros voltam a ter isenção. Mas por enquanto seguimos na torcida. E não se esquece, se inscreve no canal para receber todas as novidades do segmento PCD. Deixe o seu like e coloque aí nos comentários qual o carro que você quer ver no próximo vídeo. Nós nos vemos novamente amanhã. Uma boa semana para você e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho